Música Salve galera, bem vindo a mais vídeo do canal Juninho Bad Bunny Conexão Hoje a gente vai começar já dentro do caminhão Rapaziada, é o seguinte Hoje eu estou indo com o meu amigo aqui A gente vai lá Vai mexer no caminhão, mano Vai? Vou mexer no caminhão O que você vai fazer? Vou fuçar na bomba Vou abrir a bomba Para ele ficar mais forte Meu Eu vou... Ele já anda muito, velho Ele é top Agora eu vou colocar... Vou levar ele para mexer na bomba Ele já é diferencial e câmbio da 35 E eu vou... E agora eu vou lá para mexer na bomba Vamos lá, vamos ver se o Jabá tem uma vaga para nós lá, né? O Jabá mexeu na van, velho Que era do meu pai Fazia tempo que era parado, velho Ficou, meu, uma semana lá E a van voltou muito top, velho Ah, então vai ficar top Tomara Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar ele lá Para mexer Bora, bora Eu estou com vontade de tirar esses carros, velho Deixa só o cano Isso aqui, né? Deixa nos comentários aí, galera É mesmo Deixa nos comentários Se tiver bastante comentário, vou deixar meu caminhão só o cano Mas tem que deixar bastante comentário, mano Então bora, bora fazer isso acontecer, galera Porque eu quero ver Você está na Asta Olha uma fardinha, mano Eu quero ver Você não vai lavar essa roda aqui, não? Só do outro lado Está sujo É que senão vai dar quente Vai fechar lá, velho Olha aí, gente O cara só vai lavar um lado do caminhão É o lado que aparece na foto É o lado que aparece na foto Chegando a montar a barra aqui, velho Só que é o seguinte Aí a economia também acabou O bicho vai beber, hein? Vai? Vai Tá lotado, velho Vamos lá, por favor Esperar, né? É, mas daí se acabar o dia já não dá tempo, né? Daí mesmo fica a pé Então bora Vamos Vou conversar com esse rapaz aqui, ó E aí, Jabá? Ó, os dois mestres Mestre da gasolina e da diesel Eu trouxe um carro aqui pra você ver um pouquinho maior Esse aqui é um projeto do Juninho Que Juninho? Superado? Superado, é Aí, ó Isso aqui é um caminhonete um pouquinho maior, né? Caminhonete gravatada Sabe o que eu quero fazer aqui? Tudo que eu pego a diesel não é trap pra você mexer, né? Eu queria ver se dá pra fuçar nesse aqui também Opa! Não postou sobrando aí É nada Tudo com o dinheiro O que eu quero fazer aqui é o que eu quero fazer aqui Vai lá Segura Pode soltar? Vou fazer com o Mercedes Pra eu ter cachado Fazer arte Trouxe pensado Fazer arte É, vamos fazer cinco, 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 seis É Esse é bruto, hein? Vai, 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 vai Choba Bicho, perigo, hein? Aí, bichinha Aí não, põe mais não Peraí, aqui, ó Vai, colher, ó O jacarém, ó O jacarém, desgraçado Agora o jabá vai mexer aqui Ainda vai deixar ele à vontade Aí nós vai dar uma volta aqui Enquanto que ele mexe Que ele falou que não gosta de ficar em cima Que ele não quer que a gente aprende Se não perde o serviço, né? Ainda mais os caras que aprendem rapidinho É tão fácil Se ele vier fazendo Aí eu vou perder o serviço O jabá tava explicando pra nós Que não é tão fácil Ele vai ter que tirar a bomba Vai dar uma coisa de uma hora De serviço aí ou mais Então eu vou deixar o caminhão aí Daqui a pouco nós voltamos a pegar Vou fazer uma correria aí Vou ligar pro Matheus Aí nós faz o corre aí E depois nós voltamos a pegar Beleza, jabá? É E agora é 4h20 Até 6h você vai ficar pronto? Não demorou Vambora Ai, ai Tô cansado de andar, bicho Você viu? Aqui tudo é longe Que o negócio é bom Ah, louco, ué São Paulo que é perto, né? Ainda bem que nós tomamos uma coca São Paulo é perto Ah, é? Vem, jabá Tá pronto nessa mula ou não? Ai, meu Deus do céu Hum Hum Tem isso lá, ó Uma reculagem dela lá com mais dosagem, né? É O bicho tá bonito agora, hein? É, melhorou? Agora tá um pouco mesmo, hein? Vamos lá ver o banco dele Vamos Tinha alguma coisa errada? Mas tem algum barulho, uma coisa estragada ou não? Não, é Coisa que já acontece Vou ligar lá Liga lá, a bichona Deve ser uma coisa, bicho! E aí Bonito, hein? Tem uma goela Você viu o barulho, velho? Agora sim que eu quero ver a hora que fica só o cano Rapaz do céu Tem uma goela, moço E aí, qual ficou aí o serviço? É, é um monte de obra aí que fica a parteira, tá vendo? Ó, é um monte de obra Mas só vem prazer pro senhor, pra você cá Me dizer, pra dar todos os talentos que você fez É, só pra atirar, pra dar um reculado Mas daí você é um clima, dá um tratinho e põe É, mas pra dar um reculado mesmo Pra dar um reculado, tá? Obrigado, hein, velho Valeu aí, pelo apoio sempre, tá bom? Aí, chamadista Agora ela vai experimentar Você andou com ela, deu diferença? Pô, agora eu tô trepando e comendo Tem certeza Rapaz, ficou forte, mano Rapaz Vai ter freio pra parar isso que não, velho Olha, velho, parece um carro Nossa, o Jabá domina, velho Domina Já mudou, mano Nem parece aquele caminhão, né, velho? Viu, velho? Ó, aquela hora eu vi a bomba na mão lá Eu falei, ah, mano, não vai dar tempo, velho Faltava pouco tempo pra fechar O Jabá domina, né? O Jabá domina, né? Papo demais o serviço dele, hein, velho Pô, ele, meu, a van Tava lá em casa jogada fazia tempo, velho Ele pegou ela, ficou lá Eu esqueci Eu esqueci o nome do menino lá Que mexeu também Esqueci Aconteceu alguma coisa ali, ó Acho que não Ah, tá muito em bolera de carro, olha lá Será? Ah, do povo vendendo água Água coca lá, ó Mas tinha um carro bem no meio caminho Dá muito movimento, cara Mas você viu ali, velho? Olha aí, velho Agora pisa, anda Obrigado Foi, Márcio, o rolê, né, mano? Foi, mano Ô, e a diferença da bomba, velho Ô, eu acho que tava fechada, velho Porque não pode dar tanta diferença, velho Eu acho que tava fechada a bomba Você sentiu muita diferença? Nossa, você não viu? E o fumaceiro preto, você viu? Não, cara A hora que a gente tava subindo Tava de... Tipo, você tava acelerando ou não ia? Depois que arrumou, você tava acelerando Eu ia lá atrás do banco Eu tinha que ficar me segurando, mano Foi da hora, mano Ficou massa Ô, Jabá, valeu, mano Sem palavras mesmo A hora que ele falou Não, eu não vou cobrar, não Você viu? Fiquei de cara Top demais, mano Beleza, rapaziada É isso aí, mano Espero que gostaram do vídeo, velho E eu vou voltar na frequência Nossa amiga aqui tá dando um apoio pra nós Agora eu vou pegar firmão mesmo Vai dar certo Se Deus quiser a gente vai voltar firmo nos vídeos Mas eu preciso que vocês apoiam, mano Isso aí Preciso do apoio de vocês Eu preciso que vocês vai lá no meu canal Sete horas da noite Pra ver se eu postei o vídeo Porque o YouTube não tá mandando anotação, velho Né? Isso, o YouTube não tá mesmo, cara Se você mandar o like Acontece do YouTube mandar notificação, sabia? Sim, like e comentar, né? Comentar Daí o YouTube começa a... A recomendar Isso, começa a recomendar e mandar notificação de novo Oitenta por cento em vão Sim E vinte por cento de comentário E de notificação Então o que tá acontecendo? O navio tá caindo Isso Aí tá complicado Mas ó, eu quero agradecer a cada um de vocês que tá todo dia aí, mano Eu postando vídeo Eu demoro pra postar vídeo Eu postar vídeo Vocês tá ali firme Aos inscritos fiel, mano Vocês são muito top, velho Então vocês que tá junto comigo e desde o começo tá acompanhando Eu quero que vocês ajudem a compartilhar e vão firme, mano Que agora o bagulho vai ficar louco Vai, frenético Frenético sempre, frenético Beleza? E vai ter muita coisa por aí, né, mano? Vai, velho Tem muita coisa por aí, mano Tem novidade Nova novidade, nova, nova Beleza? Segue lá, galera Que daqui pra frente, ó Só cor e cacete Cor e cacete Então... Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, é nóis e fui!